Kevin Feige da Disney barra Marvel, demoliu a nova série do Demolidor, despedindo todo mundo, apagando tudo que foi feito e começando do zero. Vamos falar sobre isso. Em 2015, quando o universo cinematográfico da Marvel estava explodindo no cinema, a Netflix pegou os direitos do Demolidor para fazer uma série de TV que completamente fora da curva do universo familiar bonzinho alegre. Porque o Demolidor era o personagem mais maduro, violento, sério e até mesmo adulto do universo Marvel. E a Netflix não se segurou. Fez uma série que estava à altura do personagem e acabou recebendo um monte de elogios exatamente por ser tão violenta, brutal e chocante quanto o próprio quadrinho. Praticamente todo mundo amou que a série saiu fora da fórmula dos filmes da Marvel e seguindo como eram os quadrinhos clássicos que tinham essa variedade, diversidade, onde você tem os quadrinhos mais famílios, os quadrinhos mais bobinhos e você tinha os quadrinhos como o Demolidor, que abordavam os temas mais hardcore e eles estavam puxando mais para o Brasil urgente do que o Chola Xuxa. Na época a série ficou numa espécie de limbo, onde as pessoas não sabiam se ela era ou não era parte do universo Marvel. Ela meio que dava uma pisca dela, dava uma namorada com o universo Marvel, mas nunca chegava exatamente a dizer Sim, nós fazemos parte do universo cinematográfico. Melhor do que estava aquela bagunça do Agente da S.H.I.E.L.D. Que era um spin-off dos filmes, mas aconteciam coisas que afetavam o país inteiro, a nação. Os filmes afetavam a série de TV, mas nada da série de TV afetava os filmes de volta. O Soldado Invernal foi a maior revolução na série dos Agentes da S.H.I.E.L.D. Mas mesmo que tivesse algum evento que afetasse o mundo todo na série dos Efeitos da S.H.I.E.L.D. Era completamente ignorado no universo cinematográfico. Aí começou aquele negócio da Disney comprar a Marvel e ficou chove no molho, a série da Netflix foi cancelada e ninguém mais sabia o que ia acontecer com o personagem. Vamos falar a verdade, o Demolidor não bate com a filosofia da Disney. Muitos fãs como eu pensaram Pô, o Demolidor é um dos personagens mais maduros e sombrios. A Disney realmente saberia mexer com ele? Eles deixariam aquela coisa ou eles Disneyficariam? Aí finalmente a série do Demolidor saiu da Netflix, foi para o Disney Plus começou o papo de que fariam uma nova série do Demolidor, aí o Charlie Cox apareceu no filme do Homem-Aranha o que deixou todo mundo entusiasmado pensando Pô, será que a Disney vai continuar a série da Netflix? Eles pegaram o Charlie Cox ou eles vão inventar que esse é o Charlie Cox de um universo paralelo? Desculpe, Charlie Cox não. Esse é o Matt Murdock de um universo paralelo interpretado pelo mesmo ator. Mas aí veio a bomba de dejetos humanos. Charlie Cox apareceu como Matt Murdock barra Demolidor no seriado da She-Hulk completamente Disneyficado incluindo usando uma roupa dourada, multicolorida em vez da tradicional roupa vermelha. E a bomba veio em seguida de um caminhão que veio eles dizendo que eles iam fazer não só fazer uma nova série do Demolidor na Disney como ia ser uma adaptação da queda de Murdock. Para quem não sabe, a queda de Murdock é o Cavaleiro das Trevas do Demolidor. Ele foi feito pelo Frank Miller depois que ele tinha colocado o Batman lá em cima com o Cavaleiro das Trevas do ano 1 e ele pegou o David Masucheri que foi o artista que fez o ano 1 e fez a queda de Murdock no mesmo estilo e clima do ano 1 só que mais pesado fazendo uma história de máfia digna daqueles filmes dos anos 80 com drogas, pornografia, abuso assassinatos com requinte de crueldade thriller psicológico dos piores piores no bom sentido do tipo Aníbal Lecter de Silêncio dos Inocentes é um dos piores thrillers psicológicos que existem e é por isso que o filme é tão bom em um clássico. Bom, se vocês me acompanham aqui no canal já devem ter me escutado falar várias vezes que ah, eu não tô muito aí pra isso eu não sou o maior fã de tal coisa ah, eu tô na boa porque eu tenho o original bom, não é o caso do Demolidor e a Queda de Murdock Demolidor e a Queda de Murdock foi uma parte muito importante no meu desenvolvimento cultural ele foi o quadrinho que me fez conhecer os grandes clássicos de super-herói até então eu achava que super-herói é um máximo nos desenhos animados que a gente via na televisão que isso foi antes dos filmes bons de super-heróis foi muito responsável pela minha paixão em quadrinhos e o motivo pelo qual eu tenho esse conhecimento e interesse em quadrinhos por isso eu fico emocionalmente afetado com a ideia da Disney tá mexendo num dos quadrinhos de super-herói mais importantes dos anos 80 e atualmente como não foi superado um dos mais importantes do mundo é muito triste que quando a gente vê a lista dos melhores quadrinhos de super-heróis você encontrou um monte de obras dos anos 80 com quase 40 anos como a Queda de Murdock mas ela ainda é muito boa quatro episódios da nova série foram feitos e como eu comentei no começo desse vídeo quando Kevin Feige assistiu ele ficou revoltado ele disse que a série era muito chata o Demolidor só aparecia usando o uniforme no quarto episódio e ele teve um ataque acabou com tudo como eu disse destruiu a série despediu todos os escritores um monte de profissionais que estavam envolvidos mandou começar tudo de novo e aí foi a hora que eu fiquei meio que preocupadinho que eu falei, bom, a série do Demolidor na Netflix também era meio que parada tinha muitos diálogos um personagem mal se vestido de superior aliás, o Demolidor tem toda uma história do uniforme dele ele só vai usar o uniforme vermelho mesmo no último episódio da primeira temporada e ficou um negócio muito legal sem eu falar que o quadrinho da Queda de Murdock também como eu disse, ele é um thriller psicológico as melhores partes não são sequências de ação só vai ter a ação mesmo pro final a maior parte da Queda de Murdock o Matt Murdock ele não veste o uniforme de Demolidor e ele enfrentando problemas que você pode chamar de mundanos humanos que não estão relacionados a super-heróis como a miséria, a pobreza estavam psicológicos estavam conversando demais e aí eu fico sabendo que o Fog Nelson e a Karen Page morreram entre as séries eles nem aparecem e eles são personagens essenciais para a Queda de Murdock principalmente a Karen Page que é o estopim de toda a trama então eu já sei que vai ser o caso da invasão secreta de novo onde a única coisa que essa coisa vai ter de Queda de Murdock é o nome e aí por causa da morte da Karen e do Fog o Matt Murdock tem um trauma psicológico e decide abandonar o Manto de Demolidor que ele vai voltar parece que no episódio 4 e enquanto isso Wilson Fisk o rei do crime também decide mudar da água para o vinho e se tornar um cidadão de bem e aí eu já começo a ter vontade de fazer a mesma coisa que o Fig fez que foi destruir essa série puxar o plug despedir todo mundo e começar do zero nem se sabem se vão utilizar alguma das cenas gravadas ou se eles vão pegar esses 4 episódios e simplesmente jogar no lixo e sinceramente eu estou achando que é a melhor coisa a fazer aliás é melhor deixar essa série destruída porque sinceramente a Disney já provou que eles não vão ser capazes de aproveitar o personagem mais sombrio maduro violento e dark que apareceu até agora NANI 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 NANI